Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui em mais um vídeo de Roblox Bom pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa vida de super-herói Isso mesmo Caso você não tenha visto os últimos episódios que a gente fez dessa vida de super-herói A gente já fez 3 missões, essa é a quarta E foram muito, muito legais A gente destruiu 3 vilões, cada missão tinha o seu vilão E hoje eu acredito que seja a última A gente vai descobrir qual que é o vilão dos vilões Eu acredito né Bom pessoal, lembrando que todos os dias tem Roblox no canal Então se você é fã de Roblox Vem aqui todos os dias tá A partir das 10 horas da manhã Então família vem, vem que eu tô morrendo de saudade Todo dia tem vídeo muito bacana E também não se esqueça de se inscrever Porque tá vindo muita coisa legal Ó, eu vou até olhar pra vocês mais perto aí maninhos Que tá vindo muita coisa bacana pro canal Muita coisa secreta Eu não posso falar muita coisa Porque só pra galera que vai tá inscrita que vai saber Então pra você que não tá inscrito, não vai saber É isso né, é só pra galera que acompanha o canal Então vai vir muita coisa, muito prêmio Cês vão curtir pra caramba Eu não vou falar muita coisa Pra não estragar a surpresa Então, vamos começar aqui a nossa vida de herói Ai, vamos lá né Estamos hoje de mega mente É, pra quem não conhece esse personagem Eu consigo levantar coisas, né Pela minha mente E tacar nos inimigos Bom, ele tá falando o que que, é O que que tá acontecendo ali Tá, a gente vai ter que ver o que tá acontecendo ali É, na verdade ele falou o que que aconteceu ali Né Ok É, o que que será que deve ter acontecido Será que o cara do mal foi responsável por isso Ai meu Deus Tem uns vilões aqui Já vou tacar ali Pera aí Eu vou usar o nosso querido rapidinho Que é o Flash Porque é mais fácil de destruir os inimigos E, bora, bora Aí, pronto Levamos o primeiro inimigo Tem, nossa tem uns inimigos aqui Vem, sai Sai Boa Ha Eu vou, eu vou entrar no modo noturno Ele, aqui eles ficam mais lentos pra mim Ó Quando eu ativo esse modo, meu super Eu consigo ficar muito mais rápido Nossa, boa Foi Sai daqui Sai daqui Beleza Nossa Aaaaa Boa Parece uns Power Rangers daqui, né Eles, eles são vermelho Rosa Azul Branco Tem todas as cores Eu vou chamar eles de Power Rangers do mal, né Essa é a verdade Tá, vem pra cá Vamos lá Oh Nossa Que Que Eu dei um pulo muito legal Ah, beleza Modo noturno Na verdade, modo velocidade rápida Aê Boa Boa Aê Vai Matamos Vamos lá Falta só o último aqui Último Power Ranger azul, né Sai daqui Ha Boa Acho que eu levei Não, não Tem mais um ali O último Ó Como é que eu vou chegando Olha como é que eu vou chegando Pulei E Eu 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 e a família Eu e a família Kraft Vamos destruir você Tá Ele falou que ninguém É Ele falou que a gente não vai conseguir destruir ele Tá E eu tô falando que eu vou conseguir proteger a cidade de Robloxia Tá Tá bom Beleza E ele falou que Ha Ha Ah Ele falou que ele vai transformar todos os cidadões da Robloxia em prisioneiros E eu falei que eu vou tentar parar ele E ele falou que ele é muito bravo E ele não vai deixar Porque ele vai Nossa Galera Meu Deus Ele ficou gigante Nossa Como a gente vai conseguir destruir ele Eu morri Calma Peraí Eu vou tentar usar o MegaMente Ai Meu Deus Ele tá falando que ele vai Ele vai atacar Um carro em cima da gente Ah A gente pode usar Ah A gente pode usar É verdade A gente pode atacar a energia elétrica Que é da mocinha Pra poder destruir O negócio que tiver na mão dele Então por exemplo A gente pode atacar Os raios Ó Explodir Não Não deu certo Olha Ele Ele não Ele não leva dano Nossa Ele não leva dano Tá Eu vou tentar usar o Tele O Tele O Tele Calma Nossa Não dá Velho Meu Deus Como é que a gente vai parar ele Calma Nossa Ai meu Deus Era pra ser mulher elétrica Ó Ó Vai Vai Quando ele tacar o outro lá A gente consegue acertar Agora vai Agora vai Explode Bom família Eu acho que eu descobri o que eu tenho que fazer Eu tenho que Por telepatia Parar O item que ele tacou em mim E tentar atacar Nele de novo Aí Pronto Consegui Ah Isso vai ser complicado Ai Sai matéria negra Você nunca ganhará Ai Caraca A gente morreu Mas tudo bem O importante é que a gente vai conseguir pegar Só precisa pegar Ah Beleza Boa Aí Jogar de novo nele Nossa Que que ele fez Que isso Ai Agora tem inimigo aqui A gente vai ter que lutar contra o inimigo Enquanto ele taca as coisas em nós Ai Vamos Boa Aê Sai daqui Sai daqui inimigo Não Quase que pegou em mim Vai Tem mais inimigo ali Na verdade eu vou tentar ficar desse lado Pra não tentar lutar com aqueles inimigos ali Nossa Boa Na verdade eu vou lutar com eles Vem Vem Ô boa Tá Você não pode deixar pegar na gente Boa Aí Pronto Vamos mudar pra telepatia Ai Caraca É muito difícil Tá Taca na gente o carro Que a gente vai conseguir revidar Ha Uh Pronto Ha Ha Consegui Nossa Ele botou mais inimigo Vamos lá Valeu E o modo Que eu tô mais rápido Velocidade Velocidade Sônica né Que eu fico muito mais rápido Nossa Pera Pera Boa Nossa Quase que acertou eu Boa Conseguimos levar os inimigos Agora Modo telepatia E vamos segurar Ai Não conseguimos É difícil É difícil pra caramba Ele vai tacar outro carro Vai Boa Acertamos ele Ah Ai meu Deus Ainda bem que ele tá perdendo vida muito rápido Boa Acertamos de novo Ah não Que que ele Que que ele vai fazer agora Nossa Ai Pulou aqui Meu Deus Tá Ele Ele falou que vai bater com a mão Ah Use de Ah tá A gente vai ter que usar o O O O O senhor incrível Eu presumo O string É É esse daqui mesmo Vem Tá Beleza Ele tá colocando a mão aqui Sai daqui Sai daqui Ai Boa Tamo dando um dano Nossa Beleza É pra usar o E Ai Morri É pra Ah Caraca É complicado demais Tá Quando ele usa aquela mão Eu consigo parar Boa 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 Ai É só isso que é o complicado Nossa Vai Para Ah Nossa É complicado demais Tem que segurar Tem que segurar Sai Boa Boa Vamos Vamos lutar Falta pouco Ele tá quase com metade da vida Ah Aí Agora ele vai usar a outra mão Beleza Tamo conseguindo Tamo conseguindo Sai Tira a mão daqui Vamos defender a cidade Nossa Ainda bem que Já conseguimos mais da metade da vida Você vai perder hoje Não Ai Meu Deus Ele foi pra trás de novo Ele tá bravo O Matéria Negra está bravo O que será que ele vai fazer Nossa Ele vai continuar atacando o carro Beleza Tá Deixa ele continuar atacando Que eu vou devolver pra ele Aí Boa Não vai conseguir ganhar Nossa Tá Ele só taca carro em cima da gente Mas o bom é que eu consigo revidar E ele já tá quase perdendo quase toda a vida Ai Meu Deus Venha Pronto Fica mais rápido Super Velocidade Boa 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 Ah não 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 Quase que me pega esse carro Ah Meu Deus Tamo conseguindo Vai 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 Boa 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 Nossa O carro tá vindo de novo Boa Boa Sai 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 Vilão Pronto Consegui escapar Agora Vamos pegar A telepatia E conseguir parar Os carros Que ele taca na gente Ah Não consegui Eu não posso Um pouco antes Nossa Ainda bem que ele tá com a vida bem pouquíssima Aê Nossa Taca Taca mais um Aê Boa Nossa A gente tá dando bastante dano Ah Ele não para de tacar vilão Sai O vilão Ainda bem que eles tão lentos Eles não conseguem me pegar Nossa Boa 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 Falta pouco Um vilão Um vilão Nossa Pula Aê Megamente Ativar Pronto Voltamos ao Megamente Aê Nossa Boa Galera A gente tá conseguindo aos poucos Destruir o Nosso querido Matéria negra Ó Volta pra você Nossa Ele tá recuperando vida Não Ele tá bravo agora Ah Ele veio pra cá de novo Tá Beleza Agora Eu vou usar o poder na minha mão Ah Ah Caraca É difícil Ah 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 É difícil pra caramba Parar ele Pronto Não Ah Ai Caraca Ai Consegui até parar Ah Ah Não consegui É muito difícil Parar a mão dele Aí Falta pouca vida Ai Eu não consegui parar Ah 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 É difícil pra caramba Aê Aê Não Ah Ah Caraca É muito difícil parar a mão dele Aí Tamo conseguindo aos poucos Destruir Falta muito Muito Pouco Muito Aí Vem Eu acho que mais umas Sei lá Quantas porradinhas A gente consegue Aê Falta pouco Eu tô sentindo Aê Ai Nossa Uma Um negocinho Um pouquinho Vai Agora Falta pouco Nossa Meu Deus Falta muito pouco Não 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 Ai Meu Deus Eu tô morrendo muito Ah Eu acho que a gente conseguiu Eu acho que a gente conseguiu Galera Conseguimos destruir Uma telha negra Ah Pera Que que é isso Olha galera Ele virou Ah Ele era um amigo E ele foi corrompido Pela matéria negra Ele é uma pessoa de boa Olha Ele agradeceu Por a gente ter salvado Ele da matéria Da matéria negra Parabéns Você conseguiu salvar A cidade Nossa Conseguimos salvar A cidade Família Finalmente A gente vai se tornar O melhor Herói do mundo Ai Que legal Final da história Nossa Que legal Ai Foi muito bacana Vamos ver se tem mais alguma coisa Heroes of Robloxia Ah Que da hora Vamos ver se tem mais alguma coisinha Se a gente ganha alguma coisa Ó Ganhamos a medalha A gente tá voltando pro lobby Nossa galera Foi uma Essa foi a melhor missão possível A gente conseguiu fazer as quatro missões Lembrando também que tem o PVP Então se vocês quiserem ver o PVP Vai deixando o likeão aí Pra gente gravar Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Muito obrigado de coração Tamo junto Até o próximo vídeo E é isso A gente defendeu a cidade Se você viu até o final Comenta aí Beleza É nóis E Falou Tchau 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 Tchau